Olá, pessoal! Eu sou o Serafim, como vocês sabem, e eu decidi fazer uma videoaula para vocês com o intuito de explicar mais uma vez as estratégias de busca sem informação, ok? Como a gente sabe, as buscas, as estratégias de busca sem informação também são chamadas de busca cega. E como eu percebi que vocês ainda estão com dificuldade em aplicar essas estratégias de buscas a problemas de busca qualquer, eu decidi fazer esse vídeo e eu espero que após esse vídeo vocês aprendam de uma vez por todas a como executar essas estratégias de busca. Eu fiz um roteiro para vocês e nesse roteiro, inicialmente, nós vamos ver um problema, um probleminha, um exercício, que vai ser um problema de busca e nós vamos resolver esse problema com a estratégia de busca em extensão, depois com a estratégia de busca em profundidade, depois com a estratégia de busca de custo uniforme e no final nós vamos apresentar algumas conclusões sobre os resultados obtidos em cada uma dessas estratégias, isto é, após a aplicação de cada uma dessas estratégias. Então, vamos lá, vamos iniciar agora. O problema é bem simples, certo? Esse problema eu aproveitei dos slides da professora Luana, que é um problema que tem um labirinto, eu vou chamar esse grafo aqui de labirinto, né? É um labirinto, assim, eu vou chamar ele de labirinto, mas vamos dizer que é um grafo que representa um labirinto, onde um robozinho tem que chegar no estado objetivo G, partindo do estado inicial A. Então, ele vai ter que sair desse labirinto, ok? Então, aqui nós temos o grafo que representa esse labirinto e a gente, o que a gente, e só dando algumas explicaçõezinhas que a gente já sabe, né? O custo do caminho de um nó para outro está indicado pelo número associado a cada arco, aresta, né? Aqui a gente vê os arcos ou arestas, cada um tem um valorzinho que indica um custo, né? Que é o custo de movimentação do robô de um nó para outro. Então, considerando-se que este robô pretende ir do nó A, né? Que é a entrada do labirinto, ao nó G, que é a saída do labirinto, com menor custo, determine qual caminho, solução obtido após aplicada cada estratégia de busca abaixo. E essas são, né? As estratégias de busca sem informação, de busca cega, a busca em extensão, a busca em profundidade e a busca de custo uniforme. Então, vamos lá! Primeiramente, eu gosto de fazer dessa maneira, eu gosto de resolver o problema dessa maneira. Eu pego o grafo, né? Na verdade, isso aqui é um digrafo, que é um grafo direcionado, e eu converto, né? Eu vou dizer, chamar de conversão. Eu transformo esse grafo em uma árvore de busca. Uma árvore que representa esse grafo, porém, uma árvore que apresenta todas as possibilidades de caminho que o nosso robôzinho pode encontrar neste labirinto. Então, inicialmente, o que a gente faz para converter o grafo em uma árvore de busca? A gente considera o nó raiz, ou estado inicial, em que esse robôzinho se encontra. Então, vamos lá começar! O estado inicial que a gente tem é o estado A. Então, a gente começa, né? A gente sabe que no nível zero, a gente vai ter o estado A, e a gente faz a verificação no grafo. O estado A, ele tem estados filhos? Então, ele tem, que é B e C. Então, a gente expande B e C, e eu resolvi colocar os custos aqui, certo? Só para que a gente fique mais fácil de resolver quando a gente fabricar as estratégias. Ao expandir os filhos do nó A, ele não tem mais filhos, então a gente passa para o primeiro nível. No primeiro nível, a gente tem dois nós, que é B e C, que são filhos de A. Então, a gente vai expandir cada um. B tem filhos? Tem sim. C e D. Então, a gente vai e expande os filhos dele, e depois passa para o outro nó no nível, que é o C. C tem filhos? C tem filhos sim, que é D e E. Então, a gente vai e coloca os valorzinhos e vai expandindo. Passamos agora para o nível dois. No nível dois, nós temos quatro nós, né? Alguns deles se repetem, e a gente vai expandir todos eles de todo jeito, certo? Então, C, ele tem filhos? Tem. D e E, vai repetindo. O D do nível dois, tem filhos? Tem sim, que é G, certo? O D do nível três, tem filhos? Também, que é o G. O E tem filhos? Tem sim, que é G, D, E. Eu decidi colocar o Gzinho aqui para ficar mais perto do Z mais G, certo? E percebam que eu estou repetindo. Em cada nível, eu estou repetindo os nós. Por que eu estou repetindo? Eu decidi repetir agora. Porque eu acredito que fica melhor você visualizar os caminhos, certo? Então, mas você pode botar os dois juntinhos, caso você queira. Mas, eu acho melhor não deixar os dois juntinhos. Ou seja, criar só um nó e fazer as setinhas indo para ele. Porque senão, eu acho que vai complicar mais. Mas, eu vou deixar dessa maneira. Então, no próximo nível, que é o nível três, nós temos todos os nós. Como a gente sabe que, nesse nível, a gente já atinge o objetivo, então, só vamos expandir D, E e F. Então, vamos lá expandir. Se D tem filhos, tem que é G. E tem filhos, tem que é G, D, F. G tem filhos? Tem, não tem, né? Então, D tem filho? Tem. E o F não tem filhos, porque o Fzinho aqui é um beco sem saída. Passamos para o próximo nível. E vamos agora expandir cada nó no nível quatro. Dos nós que a gente tem, que pode expandir, a gente só tem o D. Por quê? Porque F é um beco sem saída e os demais nós já são o objetivo. Então, pronto. Chegamos no nível cinco. Não podemos expandir mais nada, porque G não tem filhos. E agora, a gente vai começar a aplicar as estratégias de busca em extensão. Inicialmente, depois os demais. Então, a busca em extensão é para facilitar a vida de vocês. Vocês criem uma tabelinha, desse jeitinho que está aqui, certo? Nessa tabelinha, a gente tem uma coluna para passos, uma coluna para a saída do algoritmo, uma coluna que vai representar a fila na memória do computador. E a gente coloca essa outra subcoluna aqui dentro, só para indicar que é o nó atual, que é o nó que vai ser avaliado a cada rodada do algoritmo, certo? Temos uma coluna que é referente à função de teste objetivo. E temos uma coluna que vai ajudar a gente a saber se o nó vai ter filhos ou não, certo? Então, vamos lá. Então, inicialmente, o que a gente faz na busca em extensão? Então, na busca em extensão, a gente vai verificando nó nível a nível, certo? Então, o primeiro passo da busca em extensão e de qualquer outra, a gente tem que verificar o nó raiz. Qual é o nó raiz? O nó raiz é o A, não é isso? Então, A, a gente verifica. A é o estado objetivo? Não. Se ele não é o objetivo, A tem filhos? Tem sim. A gente... E, depois disso, passamos para o próximo passo. O segundo passo, o que acontece? Como o A não era o objetivo, então a gente retirou ele da fila e expandiu ele. Tem B e C agora, a gente expandiu. Não é isso? A gente consegue ver aqui, B e C. E o próximo nó a ser avaliado na fila vai ser B. E B, pessoal, é o estado objetivo? A gente vê que não, né? Mas B tem filhos? A gente acaba de olhar aqui que ele tem filhos, que é C e D. Passamos, então, para o próximo passo, né? No próximo passo, vamos retirar o B que estava na fila, né? Que ele já foi atendido. E a gente vai... A fila vai andando e a gente vai expandir B. Quem são os filhos de B é C e D. É que eu coloco aqui, C e D. O C que estava aqui deu para cá e C e D deu para cá. E a gente verifica. C é o estado objetivo? Não. Se C não é o objetivo, C tem filhos? C tem filhos sim, que é quem D e E. Passamos para o quarto passo. Não é isso? Então, C já foi avaliado, sai da fila. A fila vai andando, C e D se repete aqui. E quem são os filhos de C que a gente expandiu aqui? É C e D. Quer dizer, desculpa, D e E. Certo? A gente vai ver agora. Por quê? C é o estado objetivo? Não. Mas C tem filhos? Tem sim, que é D e E. Não é isso? Aí, então, pessoal, agora a gente vai verificar o nó D. Não é isso? Que ele é o que está na fila para ser atendido. Então, D é o estado objetivo? Não. Se D não é o estado objetivo, D tem filhos? Tem sim, que é quem? É o G. No estado objetivo. A gente passa para o próximo passo. No sexto passo, o que acontece? D sai da fila que já foi atendido. A fila vai andando e a gente acaba acrescentando o G aqui atrás, que é o filho do D. Foi o exalinho aqui. Já foi avaliado. D. Temos um próximo D para ser avaliado. D é o estado objetivo? Não. Não é isso? Então, como D não é o estado objetivo, a gente verifica. Ele tem filhos? Tem sim. Não é isso? Então, passamos para o próximo passo. E o que a gente vai fazendo? D sai da fila, como sempre. A fila vai andando. O EDG, a gente vê aqui. E a gente acrescenta o próximo G aqui na fila. Certo? Então, a gente verifica. E é o estado objetivo? A gente vê que não é. Mas E tem filhos? Tem sim. Que é quem? GDF. Então, passamos para o próximo passo. Expandimos. Tiramos o E da fila. Expandimos o E. Quer dizer, colocamos os filhos dele GDF na fila. Então, aqui ele é o GDF. E fazemos a verificação. Não é isso? Agora, a gente vai para verificar se o D, esse Dzinho aqui, ele é o objetivo. D é o objetivo? Não. Se ele não é o objetivo, ele tem filhos? Tem sim, que é um G. Então, passamos para o próximo passo. Acrescentamos o G na fila. O D sai da fila. Certo? Ele foi avaliado. E agora, a gente vai verificar o E. E é o estado objetivo? Não, não é isso? Então, se E não é o objetivo, o E tem filhos? E tem filhos, sim. A gente quer GDF, que são aqui embaixo também. Então, o que a gente faz? Retira o E da fila, porque ele já foi atendido. A fila vai andando aqui. E a gente acrescenta GDF, que são os filhos desse E, que é de um caminho tal. O que a gente faz? E o próximo novo avaliado é o G. G é o objetivo? Não, né? Não é, pessoal? A gente vê que ele não... Desculpa, pessoal. G é o objetivo? É sim, desculpa! Então, o que acontece? Nós paramos a busca. Não é isso? Por que a gente para a busca? Porque a gente já chegou no estado objetivo. E como a gente chegou no estado objetivo, a gente pode verificar qual foi o caminho que foi encontrado. E a gente encontrou que o caminho encontrado é pela estratégia de busca em extensão, ou pelo algoritmo de busca em extensão, foi o caminho A, B, D e G. E a gente vê aqui do lado, né? O A, B, D e G. E o custo desse caminho a gente vai e calcula, que vai ser 12 mais 9... Desculpa, 12 mais 38 mais 9, que vai dar 59. É o custo desse caminho. Isso é isso? Então, a solução encontrada pela estratégia de busca em extensão para este problema foi essa daqui, certo? Um caminho de custo 59. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar a busca em profundidade. E eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham tido, vocês entrem em contato comigo. Vou fazer um outro vídeo e depois eu faço para vocês. Ok? Obrigado.